O próximo jogo da noite é o Cenas Improváveis, jogam todos os jogadores. Neste jogo eu tirarei frases, sugestões de cenas que vocês escreveram e cada um dos jogadores que quiser vai à frente com a primeira ideia que tiver e fala a sua ideia. E se o Galvão Bueno apresentasse um programa de culinária? A ideia é de vocês isso, tá? E agora a gente acrescenta aqui na salada o rabonete! Rabonete é muito bom! Olha lá, ele tá fazendo o nhoque, o nhoque tá na panela, quem é que sooobe o nhoque? O nhoque sobe na hora de tirar! Gustavo, você tá ótimo! Muito bem, agora a gente vai colocar aqui, vamos colocar um pouquinho de salsinha! É isso mesmo, Arnaldo César Coelho? É verdade! Coloca a salsinha! Então vamos jogar aqui um pouquinho de salsinha! É assim que faz churrasco? Haja coração! Hum! Seu Galvão, eu não sei o que você é, mas o jantar ficou bueno! Gustavo Mirano! Gustavo Mirano! Cenas Improváveis, todo mundo joga Cenas Improváveis! E se o Galvão Bueno narrasse bingo? Que quem faz a Timquila Quinzena com a tela cheia, bingo? Vamos falar aqui com o Casagrande, que tem mais informação... Ah, é isso aí, garoto! Olha lá, Dona Isaura! Vai perder! Vai ganhar! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar! Vai ganhar! Perdeu! Bingo! Bingo! Olha lá! Estão jogando! Me lembro bem, tava eu, Arnaldo, e a Dona Zefa, a gente tava jantando... Já faço isso há quanto tempo já é Arnaldo? 25 anos, já tô aqui no bingo! Jalvão! Pode falar! Mauro Naves! Vamos lá, Mauro Naves! Entrevistando o seu José aí! Parece que tá sem feijão aqui pra dar continuidade, hein! Pessoal tá sem feijão, bingo! Não pode isso! Elid fez o primeiro Galvão Bueno com AVC da história, você viu? O Casagrande dele foi bem melhor, o Casagrande que tava muito torto! Faz um pouquinho assim, uma pergunta do Galvão e uma resposta do Casagrande, rapidinho pra gente! Ô, Casão! Já viu a bola assim naquele cara, Casão? Ó, 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 ó... Meu, que imitação perfeita! É uma mistura do Rosi com o Galvão Bueno... Com o Pato Donald! O animal do Muppets, baby! Exatamente, o animal do Muppets! Cenas improváveis, todos jogam... E se o Galvão Bueno celebrasse casamentos? Ei, amigos do matrimônio! Agora, quem é que entra? Quem entra é Car... Leãoz Medeiro! E Arnaldo, o casamento bonito, amigo, o que você acha? Eu não sou o Casagrande... Vamos fazer de novo, achei que era o Arnaldo! Não, tudo bem! Eita, ele lá, bonito, é o quarto casamento que ele vai fazer! É o quarto casamento de Cici! É treta! É treta! Se cuida, Greg! Olha lá, ela disse sim, amigo, agora a pergunta foi pro noivo, ele disse não! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Não! Mas antes, antes de celebrar, essa coisa do amor, de falar o sim, falar o não, de tocar dali, de tocar de lá... Antes a gente vai ver como está Salvador, Holodun, vamos ver como está essa energia! Vamos ver ao vivo esse pessoal! Cenas improváveis, todos jogam... E se Galvão Bueno narrasse partos? Ah! 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 Olha lá! Dá pra ver daqui! Tá saindo a cabeça! A cabeça é redonda! Parece o Ronaldinho! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Metade de mim tá lá dentro ainda! Olha lá, tamo vendo ali, de dentro tá narrando... O Eric Faria tá lá dentro do útero, vai dar mais informações, Eric! Galvão! Pode falar! Eu tô aqui com o ainda não nascido Julinho, ele tá meio de olho fechado, mas vai dar uma declaração pra gente, como vai ser esse movimento, essa saída de campo? É, eu vou sair de cabeça, né? O professor falar pra dar 110%, a gente vai dar 10% ou traz os dois pontos? É isso aí, amigo! Tem que sair chutando mesmo! Ah! Um filho! Ah! Ah! Dois! Ah! É dois! É três! É três! Olha lá! É quatro! É quatro! É quatro! É quatro! Cenas Improváveis, todo mundo vai jogar... E se o Galvão Bueno fizesse casamentos? O Galvão Bueno não acredita! Ele mesmo encarinhou-se! O Galvão tá muito quieto pra ser um Galvão! Acho que não é ele, não! Acho que não é esse o Galvão, não! Agora vou chamar o cerimonialista, Galvão Bueno! Ah! É muito silencioso! Muito bem! Muito bom! Vamos lá em guitarra! Enquanto isso, vamos ver a família do Rosvaldo! Lá na Bahia! Holodum! Vamos ver! Energia! Tá rolando! Vamos lá! Vamos começar! Vem cá, pode dizer que quer dizer que você... O noivo já tá casando pela quarta vez, é isso? É isso? E-TEDRA! Então você aceita? Então você aceita, amigo! E você, qual é a sua resposta? Não! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Vamos lá! A noiva tá atrasada! Onde é que ela tá? A noiva tá chegando, ela tá vindo num gol! Olha o gol! Olha o gol! E aí pessoal, beleza? Bom, só queria agradecer as sugestões que vocês mandaram, tá ajudando bastante! E também agradeço de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos que vai ajudar ainda mais, tá bom? É isso! E até o próximo vídeo! Tchau!